A cerimônia da entrega de boinas é um ato muito importante no Colégio da Polícia Militar do Paraná. Os alunos recebem a boina entregue pelos pais e padrinhos perante o estandarte do colégio e da bandeira nacional. Esse ano a gente entregou para os alunos do terceiro e segundo ano e agora vamos fazer a entrega para o primeiro e nono ano. Esse é o momento que a gente marca na idade escolar deles a oficialidade para o uso da farda. Até então eles não usavam a farda. Então a partir de agora sim eles estão usando a farda oficialmente, tanto que no nosso desfile agora no 7 de setembro, metade do nosso colégio, que é a metade que estuda da manhã, vai estar fardado porque eles receberam oficialmente. Na cerimônia desta segunda-feira, 120 dos mais de 800 estudantes do Colégio Militar de Pato Branco receberam a sua boina. Após a cerimônia, foi realizado o desfile militar dos alunos que a partir de agora passam a utilizar o uniforme completo do Colégio da Polícia Militar em Pato Branco. Abertura 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 Obrigado.